Um ponto de chocolate? Uma tonelada, 776 quilos e 500 gramas. Essa foi a quantidade exata de chocolate consumida nesses oito meses em que a novela Chocolate com Pimenta ficou no ar. Eu tenho até que tomar muito cuidado, porque senão engorde demais aqui, sabe? É muito bom, bom. Foram 209 deliciosos capítulos cobertos de chocolate e recheados com um pouquinho de pimenta. O video show saiu com o calculador na mão, fazendo as contas de tudo quanto é coisa que aconteceu lá em Ventura. Eu sou o responsável por toda essa confusão. E bota confusão nisso, meu caro palhaço. As famosas guerras de tortas lambuzaram dezenas de figurinos e cenários. Tome! Nessas batalhas açucaradas foram arremessadas nada mais nada menos que 86 deliciosas tortas cobertas de chantilly, morangos e chocolates também, é claro. O elenco dessa novela sofreu nas mãos do autor Valsir Carrasco, que volta e meia escrevia mais uma dessas cenas de lambança. Mas por falar em sofrer, ninguém lá em Ventura sofreu tanto quanto a malvada Jezebel. Ai, como eu sofro. A gente contou e tá aí o número. A Jezebel disse o seu famoso bordão 316 vezes. Ai, como eu sofro. Ai, como eu sofro. Ai, como eu sofro. Outra que também tinha o seu próprio bordão e fazia questão de repeti-lo a todo momento era a Márcia. A manicura afirmou que era chique 382 vezes. Eu tenho um pote, eu sou chique. Eu sou chique, bem. Eu sou chique. Chique. No quesito número de beijos, Chocolate com Pimenta ficou bem atrás de outras novelas. Foram apenas 52 bitocas em toda a trama. É fácil de entender, né? Nos anos 20, beijar em público não era tão comum assim. Chique. Além do arco-íris. Mas se beijos foram poucos, casamentos foram vários. Tudo bem que nem todas as 12 cerimônias chegaram ao fim. Mas que o povo de Ventura gostava de um casório, a gostava. Sim. Ventura é uma cidade pequenininha, mas não é nem um pouco pacata. Todo dia tinha uma nova confusão acontecendo por lá. Calma, calma. A Aninha levou tinta verde na cabeça. A Bernadette, que era menina, virou menino. A Márcia quase foi pega brincando de cavalinho com o prefeito e teve que fugir pela janela. A primeira dama fugiu com o circo e voltou careca. O Danilo acordou pelado na rua e os bombons feitos com pimenta provocaram um verdadeiro furacão na cidade. É uma pena que tudo que é bom dura pouco. A gente se despede com o coração apertadinho. Mas quem provou um pedacinho de chocolate com pimenta não vai esquecer mais. A vida revela surpresas na vida da gente. E essa foi uma grande surpresa. Pelo elenco, pela equipe, pela história. Foi muito difícil de dizer, porque foi muito especial. Especial. Ai, como sofremos. Eu aprendi, como em todos os outros trabalhos. Eu aprendi demais com as pessoas com quem eu contracenei. O tom da comédia da Savala, do Hernani. Enfim, vou sentir muita falta das pessoas. Acho que o que eu mais vou sentir falta é da galera mesmo, porque foi o elenco que foi muito especial. Foi muito leve fazer chocolate com pimenta. Nunca foi tão fácil se divertir trabalhando. Há muito tempo que eu não venho para uma gravação com tanta alegria, como venho dessa vez. Vou olhar para trás e ter muito orgulho de ter participado de chocolate com pimenta. Já estou indo, mas essa novela vai deixar muita saudade. Saudades, saudades, assim, nossa do elenco, saudades da direção, saudades desse texto tão gostoso. Enfim, são coisas que a gente leva o coração para o resto da vida. Foi uma delícia fazer, foi super tranquila. Acho que eu só tenho coisa boa para dizer. Momento de saudade que a gente sente agora, que está acabando. Foi realmente um trabalho feito com chocolate, muito prazer. E a pimenta necessária a esse trabalho também, que é a alegria, que foi a descontração. E tenho certeza que hoje, na hora que nós estivermos vendo o capítulo, vamos todos chorar muito de saudade. Saudade de uma coisa muito boa, que acabou. Beijo. Como é difícil despedida, mas é o tchau, é a saudade e, ao mesmo tempo, é a sensação de missão cumprida. E é isso que vale. Mas o coração bate forte. Tchau. Chocolate com pimenta. Tchau. Tchau. Tchau.